A pesquisa da consulta divulgada pela Tribuna do Norte e a Rádio Difusora nos apresenta um espaço mais estreito para Fátima Bezerra vencer no primeiro turno. Vamos conferir os números. A governadora aparece com 36% das intenções de voto. Steven São Valentim surge em segundo lugar, com 20% das preferências. E Fábio Dantas com 13%. No pelotão dos Nanicos, Cloriza Linhares tem 1%. Os demais candidatos sequer pontuaram na pesquisa da consulta. Há pouco mais de 30 dias da eleição estadual, o cenário é imprevisível, mas a petista tem chance de liquidar a fatura no dia 2 de outubro. É bom ficar de olho no quesito rejeição. A de Fátima Bezerra é alta por ela estar no cargo de governadora 32% segundo a consulta. Steven São Valentim é rejeitado por 11%. Fábio Dantas, mais desconhecido, por apenas 6%. Já em relação ao Senado, a consulta apresenta uma reviravolta. Rogério Marinho aparece em primeiro lugar, com 25% das preferências. Carlos Eduardo Alves, em segundo, com 23%. Rafael Mota, com 10% das intenções de voto. Shirley Medeiros aparece com 1%. Os demais candidatos ao Senado não chegaram a pontuar. Levando em conta os levantamentos anteriores à consulta, o ex-ministro Bolsonaro vem crescendo. Em junho, Rogério estava com 21%, foi para 23% em julho e agora está com 25%. Carlos Eduardo tinha 23% em junho, foi a 28% em julho e aparece agora com 23% na sondagem de agosto. Nessa altura do jogo, a vaga de Senado deve ficar entre os dois políticos, com Carlos Eduardo estreitando o seu favoritismo inicial. A briga é boa, seguirá até o final e a gente vai acompanhar. A pesquisa da consulta foi realizada entre os dias 24 e 27 de agosto e o registro no TRE é o 03827 barra 2022.